Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso Casa da Moeda, edital 2023. É confirmado e a banca está em definição. Se ele do like, ativa notificações, chega mais. Então a Casa da Moeda ratifica a previsão de publicar o edital ainda esse ano. E a escolha da banca organizadora está em andamento. Olha o top, pessoal. Concurso muito bom, muito aguardado. É hora de estudar e de se preparar, hein? Então ela confirmou na última quarta-feira, dia 13, que o edital do novo concurso deve ser publicado ainda em 2023. Atualmente a seleção está na etapa de escolha e contratação da banca organizadora. Então, palavras do órgão. A Casa da Moeda do Brasil está em processo de apuração da banca organizadora do concurso. O número de vagas por cargo será divulgado com edital, que tem previsão para ainda esse ano, disse a empresa pública, em nota enviada a essa fonte aqui. A banca organizadora ficará responsável por receber as inscrições do próximo concurso, assim como aplicar, né, pessoal? Aplicar aí as provas objetivas. Os nomes das bancas cotadas para a organização do concurso da Casa da Moeda não foram revelados. O último concurso foi em 2012, quando a empresa publicou a sua última seleção. E foi a banca Fundação Sesgrão Rio. A escolha da banca é uma das etapas, é uma das etapas aí, né, da escolha da banca organizadora. E é uma das últimas fases antes da divulgação do edital. Por esse motivo, antes da definição da instituição organizadora, devem ser ajustados os detalhes finais para o concurso ser aberto. Então, o novo edital trará oferta para o ingresso dos seguintes cargos, pessoal. Olha o top. Técnico de segurança, segurança corporativa e patrimonial. Técnico de segurança, prevenção e combate a incêndio. E analista de produção, design e valores, gravador. Segundo o plano de cargos, carreiras e salários da Casa da Moeda do Brasil, o cargo de técnico de segurança, em todas as especialidades, exige apenas um nível médio completo. Já o analista de produção, requer nível superior nas áreas específicas. Os requisitos e salários, no entanto, ainda estão em estudo. Podendo assim, seriam alterados no edital. Então, vamos aguardar, tá, gente? Muita gente está falando aí da questão de segurança, de experiência, curso. Calma. Vamos esperar o edital sair e aí a gente fala sobre o assunto. Então, vamos aí para o que nos interessa. Além dos salários, os profissionais que atuam na Casa da Moeda têm direito de uma série de benefícios, como alimentação gratuita, transporte subsidiado. Isso aqui eu falei sobre já. O transporte pega na porta de casa. Olha o top. Você dormindo, a cama nas costas, vai entrar no ônibus para ir para o trabalho. Muito top, hein, pessoal? Cresce para filhos de 3 meses a 4 anos, para funcionárias, de acordo com a disponibilidade de vagas. Auxílio creche de R$ 500, seguro de vida, assistência médica, auxílio medicamento, próteses odontológicas, órteses e próteses créditos, raciocínio idade, participação nos lucros, adicional noturno e salubridade por evidência privada. A Casa da Moeda já confirmou que as vagas serão aí para o Rio de Janeiro. E vai ter vagas tanto para homens e mulheres, tá, gente? A Casa da Moeda não vai ser privatizada. Essa hipótese já está descartada. E lembrando que lá na Casa da Moeda é uma empresa pública e ela não precisa de autorização do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, para abrir novo concurso. Porém, existe aí diálogos com o Congresso Federal para quantificar o ingresso de novos servidores. No caso aí, se ela é uma empresa pública, no caso é um empregado público. Beleza, gente? E é isso. Os melhores materiais para estudar em que dá lição desse vídeo. É hora de estudar e se preparar para essa prova. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Qualquer informação, volto a falar sobre. Fico por aqui.